Larar o Exu, larar o Exu, larar o Exu, larar o Exu, Exu Amujubá, salve Exu, salve suas forças, salve seus caminhos, Exu, larar o Exu, salve seus caminhos, Larar o Exu, Exu Amujubá, salve seu Exu Veludo, salve seu Tranca Rua das Almas, salve seu Ventania, salve seu Corre Campo, salve Exu Pimenta, salve Exu Cobra, Larar o Exu, larar o Exu, larar o Exu, Amujubá, salve Exu, salve as Pombagiras, larar o Exu, salve Exu, larar o Exu. Primeiro, Oriqueturno, meus queridos e amados, mais uma vez, eu estou aqui mais uma vez presente, né? Estou aqui mais uma vez presente, bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, enfim, bom dia, os sacerdócios, não é? É, é, da nossa religião, então hoje, vamos falar mais um pouco, é, de Exu, né? Porque eu amo Exu, eu amo Exu, eu admiro Exu, é, eu admiro a Exu, é, eu admiro as Pombagiras Maria Padilha, Eu admiro as Pombagiras Ciganas, é, eu, eu admiro a Dona Satissaia, eu admiro, é, Dona Tata Mulambo, Maria Mulambo, é, Pombagira da Praia, é, enfim, eu, eu sou fã, é, na realidade, das Pombagiras, Eu sou fãs, e sou fã de Exus, sabe por que, por que eu sou fã de Exu? Eu amo Exu, gosto de Exu, e dos divertimentos, e da alegria que Exu nos traz, é, muitos, é, fala que Exu, veio só fazer a prática, é, do mal, né? Muitos falam que Exu, só veio destruir, é, muitos falam, é, que Exu, é, só veio causar, não, meus queridos e amados irmãos, Olha, Exu, na verdade, é um dos melhores, é, amigo, que eu já conheci, que eu já tive até hoje, Eu admiro o seu Tranca Rua, eu admiro o seu Tranca Rua, olha, que são, é, Exus, é, além, é, além, é, são Exus de União, é, são Exus brincalhões, é, são, povo, os Exus, Exus, que na verdade, ele só traz o que, é, para o teu caminho, ele só traz muitas vantagens, o que é, as vantagens que eu falo, é, é, a fatura, é, tudo que Exu necessita, tudo que Exu quer, tudo que Exu almeja, tudo que Exu busca, é, para o, é, o crescimento, Exu, é, 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 para o, desenvolvimento, desenvolvimentos, da casa, então, é, eu, para mim, é, uma gíria, se é, Chu, para mim, é, ela não tem alegria, não é, verdade, porque, As pombagira, é, 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 é Ora, respostas, trazendo para o senhor, para a senhora, querendo te dizer que você não está só nos momentos mais difíceis, não, de maneira nenhuma, olha, vou dizer uma coisa, quem faz a entidade Exu ou a entidade Bambagira ruim, são próprios encarnados homem ou mulher, não é verdade? Porque as pessoas que pegam os Exus para mandar o Exu fazer algo errado, não é verdade? Porque Exu, Exu não gosta de Rubi, Exu não gosta de mentira, Bambagira não gosta de Rubi, Bambagira não gosta de mentira, então, meus queridos e amados, Exu não gosta que derrame sangue de ninguém, Exu, ele só tem para te dar para você, e para mim, mesmo, caminho, sabia? Porque Exu não gosta de nada errado, então, muitas pregações que saem por aí, que fazem de Exu, fazem o Exu de sete cabeças, quem faz o Exu de sete cabeças, são os próprios adeptos, não é verdade? Exu de sete cabeças, quem faz o Exu de sete cabeças, quem faz o Exu de sete cabeças, tem aquelas desentuadas de medo, de pavor, então, fica muito, é uma coisa muito desesperadora, na verdade, é tudo que acontece Exu não, é você próprio encarnado, engenho encarnado, pessoa encarnada, com a sua maldade, não é? Porque a minha alegria, o meu caminho hoje é Exu, e há anos e anos que eu trabalho com esses irmãos, eles não querem o Jorge na porta de bar, não querem o Jorge caído, Exu, quer crescimento, quer evolução, Exu, quer saúde, Exu, quer vida, Exu, quer que as pessoas, elas, aprendam o melhor para fazer com os seus próximos, Exu, 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 na verdade, é uma corrente totalmente, totalmente próspera, é próspera, próspera, próspera mesmo, porque no dia que Exu nunca mandou ninguém tirar nada de ninguém, também, bomba gira não veio destruir, não, que mentira é essa, gente do céu, coisa boa é um amigo Exu, coisa boa é um amigo de bomba gira, coisa boa é um conselho de Exu, coisa boa é uma ajuda de Exu, quantas vezes seu veludo tirou negro de atos desagradável, quantas vezes seu tranca rua não veio trazendo novas orientações, para com seu amigo, para seu admirador, quantas vezes seu magia não veio arrumar esse casamento, quantas vezes Exu não veio quebrar feitiços, quantas vezes Exu não veio tirar feitiços, é da tua casa, é do seu trabalho, é da sua saúde, então, são um povo que gostam de se vestir bem, são as pessoas, são um povo invisivelmente, que são invisível, que gostam de dançar, são pessoas, na verdade, que tem boas palavras, são entidades, Exus e bomba gira, que na verdade, sempre está na porteira, sempre está no portão, sempre está no teu caminho, para lhe dar aviso, daquilo que vai ocorrer, que ele não quer que algo que ocorra, algo desagradável, desesperador com o senhor, nem com a senhora, de maneira nenhuma, então, eu quero falar de Exu, dizer, que na verdade, seu Giramundo, olha que Exu lindo e maravilhoso, como é chama, seu Serra de Fogo, olha que Exu lindo e maravilhoso, seu Tiriri, olha que Exu maravilhoso, seu Tibiriri, olha que Exu maravilhoso, seu Exu Caveira, não é porque tem o nome de Exu Caveira, que vai quebrar a perna, derrubar a perna, tirar você do emprego, como eu tenho empregado, não, meus queridos, olha, eu uso a você, tudo que existe na face dessa terra, serve de alegria, de amor, de união, de festividades, é, pertence ao povo Exu, é, tudo que há, é, derramamento de faturas, é, pertence ao povo Exu, é, tudo que existe de estradas, é também de caminho, é, é, é a passagem, se são o caminho, de Exu, e são o caminho, as passagens, e aí pombas giram, é, é, que na verdade, é, as pessoas, que nós, gritamos, por eles, e eles, na verdade, estão, é, preparado, é, imediatamente, para que possam nos guiar, e tirar, sabia dos enredos, ou tirar certo das sindacas, ou quebrar as sindacas, olha, a casa, sem levar a Exu, Laru, Exu, Amujubá, ela não é nada, de maneira nenhuma, e, a gente tem, faz do Exu, é, aquilo que você aprendeu, se você ensinou a Exu a trabalhar a favor da comunidade, do mundo, para o bem, é claro, é evidente, que Exu, ele irá fazer o bem, ele vai, na verdade, andar com você, é, noite e dia, é, dia e noite, também, em nome do sagrado, é, fazendo o bem, e acompanhando, nos vamos fazer, nas suas tarefas, é, no cotidiano, do dia a dia, mas, se você ensinou a Exu, só é, fazer algo, sabia, desagradável, aos olhos do sagrado, é, que ele, é, destruir, matar, de, é, emacumbar, enveniçar, é, e você ensinou a Exu, só não tá, é, é, entrega nas portas do vizinho, nas portas da vizinha, onde passa o automóvel, então, faz a rotina, foi tua, foi você que não soube orientar a Exu, foi você que não soube orientar, orientar a, a sua casa, não foi Exu, que, por sua maldade, quis fazer a prática do mal, foi você que ensinou a Exu a fazer coisas, é, que não é do agrado dos olhos, do mundo, que não é do agrado dos olhos de muitas religiões, né, assim, então, cada Exu trabalha de acordo com aquilo que você, é, faz, daquilo que você manda, daquilo que você age, daquilo que você maneja fazer, mas, na, na própria hora, que você passou, eu sou, dizer lá, de uma pomba e ira, dizer, eu quero amor, eu quero dinheiro, eu quero união, eu quero negócio, eu quero a minha empresa, a Exu, eu quero a minha empresa, eu quero o meu negócio, eu quero o meu amor, eu quero uma vida, é, saudável, eu quero minha saúde, eu quero minha alegria, é, eu quero viver, claro, é evidente que a Exu vai fazer, é, então, eu nunca tinha falado um pouco de Exu, não é verdade, mas, eu falo, porque, infelizmente, é, hoje, eu admiro, eu admiro, admiro, admiro os Exu mesmo, gosto de Exu, entendeu, eu nunca, durante esses 17 anos que comecei a trabalhar, no estado de Alagoas, agora, com 60 anos, aqui em São Paulo, tinha 60 anos em São Paulo, nunca, Exu, disse, eu fiz as coisas erradas, para Exu assinar, não, irei ser castigado pelos meus erros, irei ser castigado pelos meus atos, irei ser castigado pela minha maldade, é, irei ser castigado, porque eu não, na verdade, não eduquei, porque, cada entidade dessa, tem que ter, é, os médios, certo, os babá, os obadores de Chá, e a Rishá, tem que educá-lo, é verdade, é, trabalhar, já deu, aconselhar, curar, porque Exu é de cura, também, sabia que Exu é de cura, sabia que, é, Exu, tanto cura, quanto quebra-demanda, quanto tira-demanda, é, você sabia que Exu, não é só, viver, para destruir a vida do, 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 para o seu próximo, de maneira nenhuma, então, meus queridos e amados, é, hoje, realmente, estou contente, e estou feliz, com a, é, com o caminho do Exu, né, é, estou contente, com, é, com o que Exu ensina, principalmente, a melhora do grupo espírita, mundial, paz e vida, é, instruindo, aconselhando este povo, andar, a viver, ter cuidado com a, a, os momentos, cuidado com as palavras, respeitar a, a todos, dos mais novos, mais velhos, mais novos, é, até os, aqueles que, na verdade, é, não faz parte, é, é, respeitando, também, cada religião, é, cada religião, prega o que quer, faz o que quer, nós temos, quer a respeitar, temos o direito de ir e vir, na verdade, somos irmão, entendeu, é, somos filhos de Deus, porque, na verdade, Deus prepara, sim, Exu, os sagrados, prepara, Exu, a bomba gira, para vir trabalhar, trazer, na verdade, força, apoio, e no mundo que nós vivemos hoje, e na situação que nós vivemos hoje, a, 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 se não fosse sagrado, Exu, para trazer a nós, dos momentos mais difíceis, certo, é, dos laços, dos passarinheiros, é, dos laços, dos, dos catimoseiros, é, dos laços, daqueles que não tem amor assim, se eu não tem amor a mim, eu vou ter amor a quem, então, eu acho que até hoje, hoje, do grupo espírita mundial, paz e vida, onde eu, aonde eu, aonde eu nasci, aonde eu pus minha cabeça de pé, para explicar, essa bondade, essa luz, esse caminho, é, para explicar, é, o, a capacidade, e a alegria, que, esse, esse, esse irmão, Exu, e essa sua magia, tem dado, é, samba no pé mesmo, é, é, o, a, xé, na, na, com segurança, é, o, a, xé, na firmeza, é, o, a, xé, na alegria, na verdade, é, Exu, não gosta de tristeza, Exu, não gosta de pessoas que estão pensativas ou negativas, Exu, na verdade, gosta de dizer sim, ou não, 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 mas quer que o homem ou a mulher cresça, então, meus queridos e amados, muito obrigado, é, um dia lindo, maravilhoso, de sexta-feira, na verdade, que o pai, que abençoe, aonde é que você ande, aonde é que você esteja, é, e lembrando que, na verdade, eu sou amigo de Exu, você é amigo de Exus, eu sou amigo de Bomba Gira, você é amigo de Bomba Gira, você é um dos meus simpatizantes, você é simpatizante de Exu, Exu está com você, conta com Exu, é, naquilo, é, onde daí vim é, certeza absoluta que ele não vai te deixar abandonado, e te digo, você, meu abraço, mesmo, é, é, se inscreve em nosso canal, porque eu vou depender também de você, para ter esse, é, 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 esse canal aberto, então, escreve, é, algo bom lhe ocorre, em nome de Exu, algo bom lhe ocorre, em nome de Bomba Gira, escreve, é, dá um joia, vai, é, dá um like, aí, a nós, é, é, vem conosco, é, envia esse vídeo, para o amigo, para uma amiga, é, dizendo, esse amigo, essa amiga, que Exu deve ser de cabeça, ele não veio só para destruir, dependendo de cada cabeça, dependendo de cada um, na verdade, é, é, a doutrina é uma, de meia hora, aí o povo faz outra, na verdade, então, Exu não é o culpado, porque, mesmo assim, Exu não existe mais cérebro, né, assim, ele é o vento, e ele é o pensamento, meu abraço, meu axé, meu bom dia, meus queridos e amados irmãos, Grupo Espírita Mundial, Paz é Vida, agora de manhã, falando de Exu, e falando da bondade de Exu, falando que Exu pode fazer com você, muito obrigado.